E aí galera, bora pra mais um vídeo? Bom, hoje eu vou fazer um teste que eu acho como diz vai ser só pra ser um teste mesmo mas o alvo que eu arrumei ali eu acho um alvo meio resistente, vamos ver eu não fiz o teste ainda vou fazer junto com vocês pra ver o que vai acontecer a carabina que eu vou usar vai ser a Abima 336 tá aí, carabina toda toda original, não tem nada nada de modificação carabina com quase um ano de uso é carabina top, até hoje não esse quase um ano não teve nenhum problema com ela graças a Deus a pressão tá com quase 3 mil, 2.800 PSI quase 3 mil PSI chumbinho que eu vou usar vai ser dois mais leve e um mais pesado pra ver o resultado primeiro vai ser o Hyper Velocity de 0,70 gramas 10,8 gramas depois é um pouco pouca coisa mais pesado que é o Gramho Rocket é 0,94 gramas 14,50 gramas depois um mais pesado que é o Thrunder que é um chumbinho de 1,64 gramas 25,30 gramas vamos ver se vai ser os mais leve e vai fazer o resultado vai ser melhor ou mais pesado que é o Thrunder distância 10 metros aí lembrando que é um local seguro pra fazer esse disparo não tem perigo de acertar gente nem animal nem nada é e é uma carabina de pressão não tem tanto perigo assim também mesmo assim que é um local seguro e tá aqui eu acho muito difícil só tô curioso pra fazer esse teste eu sei que aqueles que isso aqui é um um tijolo de cimento isso aqui eu não vi né eu fiquei curioso isso aqui é resistente com força aqueles de quer ver que eles de de barro fala né aqueles lá é bem menos resistente aqueles lá valem até as três camadas dependendo do chumbinho e a carabina ali eu já tirei neles valem até três camadas eu vou fazer três disparos eu vou primeiro vai ser o hyper depois o rocket depois o Thrunder vamos ver eu fiquei curioso pra ver o que que vai fazer eu acho que perfurar isso aqui vai ser muito difícil isso aqui é esquecimento puro cimento e brita acho muito difícil mas vamos ver mas fiquei curioso pra fazer esse teste eu vou fazer junto com vocês beleza então vamos lá vamos lá vamos lá Tá aí, vamos conferir agora Aí eu esqueci de falar A carabina tá na potência máxima Tá na tensão do máximo Bom, pela uma distância de 10 metros Fez mais até o que eu esperava E aqui ó Primeiro foi o Hyper Marcou bem, ó Fundou bem, ó Só que como é de esperar, né Não fogou não Depois o Rocket Marcou bem também, ó Ficou até um pedaço do chumbo aqui Mas como é de esperar também Não perfurou E depois o Trunder Marcou bem aqui também Foi quase que todos meio igual Não teve muita diferença não De um do outro Marcou bem, mas não perfurou também Foi só um teste Só pra ver, fiquei curioso Mas como é de esperar Esquecimento puro e brita Isso aqui não Eu quero testar o Cachavali também Pra ver Mas eu acho que o Cachavali Não sei não Nunca tirei nesse tijolo aqui com elas não Eu acho difícil Mas vamos ver Eu quero fazer um teste O Cachavali também Pra nós ver Bom, mas é isso aí Se gostaram do vídeo Curte, comenta e inscreva no canal Falou Muito obrigado a todos Tchau 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 Tchau